Talvez você levantou da sua cama hoje preocupado porque tantas portas têm se fechado na sua vida. E por causa de muitas portas não terem sido abertas pra você, o espírito de desistência bateu no seu coração. Tenta te abater, tenta te fazer desistir de tentar de novo. Mas a palavra de Deus é tão poderosa que ela diz, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então, portanto, eu quero que você continue insistindo. Quero profetizar sobre a tua vida que esta oração é uma porta a qual Deus colocou na sua frente hoje. E você vai bater nela. Porque se você parou aqui, é porque o Senhor quer que você ore comigo agora. E Deus vai abrir portas na sua vida. Porque a oração abre portas. Senhor, eu não conheço essa pessoa que parou pra orar comigo. É tão difícil conseguir fazer uma pessoa parar pra orar. Porque o dia a dia é tão corrido. Ai, eu tenho tanta coisa pra fazer. Ai, eu não tenho tempo pra orar. Não tenho tempo. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa parou. Então, vai de encontro às necessidades desta pessoa agora, em nome de Jesus. Que todo impedimento, que toda porta fechada, Senhor, venha ser aberta através desta oração. Porque a oração abre portas. Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei se é uma causa na justiça que ela precisa de uma resposta. Eu não sei se é uma cura. Eu não sei se é uma libertação. Eu não sei se é uma restauração no casamento. Uma restauração na família dela. Uma restauração espiritual na vida dela. Eu só sei que ela parou. Deus, em nome de Jesus, ela parou pra ouvir esta oração. E eu quero profetizar que da maneira que ela chegou aqui, ela não vai sair. Ela vai sair daqui transformada. Vai ter portas abertas na tua vida. Vai ter portas abertas pra tua situação. Porque Deus, quando Ele ouve o nosso clamor, Ele responde. A Bíblia diz, basta ter fé. Que tudo aquilo que pra nós é impossível, através da nossa fé, se torna possível. Então vai recebendo da parte de Deus, esta porta escancarada na tua vida. Seja qual for área. Eu quero que você creia. Deus está abrindo uma porta hoje pra você. Por isso te trouxe aqui. Vai recebendo da parte de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Entra nesta vida com a restauração, com a transformação, libertação, renovo, fortalecimento espiritual. Que tudo que ela levantou da cama, pra fazer no dia de hoje, o Senhor possa ir na frente. Em nome de Jesus, abrindo portas. Porque o profetiz já deu certo. O que você planejou pra fazer no dia de hoje, em nome de Jesus. Obrigada e graças a Deus. Vai nos comentários. Diga seu nome, sua cidade. Deixe o seu pedido de oração. Dê o seu like. E se inscreva no canal da Live da Fé. A cada dia, Deus tem uma palavra poderosa pro teu coração. Deus abençoe.